Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, estamos aqui hoje para apresentar para vocês mais uma opção de hospedagem, essa que era uma associação recebendo hóspedes, estão recebendo hóspedes do Brasil todo, uma estrutura confortável, uma estrutura bonita, vou deixar o site deles aí para você acessar, conhecer um pouco mais, pegar os telefones, entrar em contato, estamos falando aqui do Hotel Afego, aqui em Caldas Novas, cidade linda, cidade maravilhosa, então para você que já está procurando a sua hospedagem para as festas de fim de ano, Caldas Country, Natal, virada de ano, até mesmo as férias de janeiro, maior opção, acessa aí, dá uma olhada, verifica lá a sua data da viagem, valores, bem-vindos, quem sabe, essa pode ser a sua hospedagem, então está aí, estacionamento próprio, seu carro vai ficar seguro, dos dois lados ali, eles têm estacionamento próprio, olha só, muito confortável, muito arborizado, então está aí, a gente vai entrar, vai conhecer, vai mostrar um pouco para vocês, então se você ainda não é inscrito no canal, já peço a vocês, se inscreva, deixe seu like, vamos lá, vamos conhecer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala pessoal, estamos aqui no apartamento, então, olha só que legal, confortável, os móveis, tudo novinho, tem a televisão ali, ar-condicionado, frigo bar. Está aqui, um banheiro gigante pessoal, olha que legal. Mais um hotel de Caldas Novas, então, só lembrando a vocês, eu não sou corretor, eu não trabalho com vendas e nem agente de viagem, o que eu faço mesmo é mostrar as opções de hospedagem aqui em Caldas Novas, estou visitando cada um deles aí na medida do possível. Então, está aí pessoal, é esse aqui, vocês estão conhecendo agora, o afego aqui na parte de dentro. A gente vai caminhar aí pelas dependências deles, bem legal, lugar bem gostoso, olha só, muito bem arborizado. Tem até essas passarelas aqui, depois a gente vai fazer elas agora, esse jardim, olha que legal. Ambiente muito gostoso, internamente, está muito fresco aqui. Então, está aí, está aqui, tem realmente um jardim bem legal. A gente vai conhecer aí essas dependências, vamos lá agora no parque aquático, e aí eu vou falando um pouco mais do que tem aqui. Então, saímos da recepção, do jardim aqui ao lado, a gente já vamos ter acesso, então, a parte das piscinas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já peço a vocês, se inscreva, deixe seu like, contribua com a gente aí, dá nessa força aí, curta o vídeo aí, que a gente vai estar continuando aí a mostrar Caldas Novas, né? Estão chegando aí os feriados, os finais de ano, então, muita coisa para agitar a cidade de Caldas Novas. A gente vai estar aí, acompanhando e mostrando para vocês. Então, está aí, olha só, que legal o parque aquático, confortável. Realmente, agora já são quase 16 horas da tarde, 4 horas da tarde, olha aí, sol nas piscinas, com sombra em algumas partes. Então, realmente, conforto aí, lazer para todo mundo. Vou mostrar para vocês aqui, olha, a piscina, a água, né, sendo aí colocada na piscina, realmente a água bem gostosa. Nossa, super morna, realmente está bem gostosa a água. O pessoal que está hospedado aqui no Termas Afeco, com certeza está curtindo aí os seus momentos de lazer. Olha, pessoal, realmente é bem distribuído aí o hotel, olha, você tem acesso a várias partes aí do empreendimento, as piscinas. Aliás, aqui está o Salão de Jogos, é legal, diversão garantida aí. Estamos aqui se aproximando do restaurante, aqui, olha, tem mais acesso aos apartamentos. Então, acessos aqui, temos acessos ali atrás, perto da Sala de Jogos, né, toda a parte central, o Parque Aquático. Tá aí, pessoal, restaurante muito grande, né, que vocês puderam ver. Olha, pessoal, também não podia faltar aqui também, né, o Parquinho das Crianças, olha só. Então, tenho alguns brinquedos para elas poderem se divertir, gastar as energias, em parte gramada mesmo, bem tranquilo, bem gostoso. Olha aí, nesse ambiente super confortável, está aí ventando aí, está dando esse vento bem gostoso. E olha aí, subindo as escadas, olha essa piscina de pedra, totalmente de pedra. Normalmente uma piscina muito confortável. E olha aí, subindo as escadas, olha essa piscina de pedra. E aí, subindo as escadas. E aí, pessoal, ó, bem ao lado do jardim, ó, que foi quando a gente iniciou lá, as imagens internas, né? Então você tem a forma de você vir caminhando aí, curtindo aí todo esse jardim internamente. E o mais legal, aqui tem esse, além desses bancos e mesa aqui, né? Serve para um salário também. Olha aí que gostoso, ó. Todos os apartamentos aí voltados para a parte interna. Até peguei aqui, agora vou pegar algumas informações, vou deixar o site deles aí para você colher todas as informações, pegar os telefones de contato, caso você se interessou, né, nessa parte de hospedagem. Bom, pessoal, então vamos lá. O Termascal da Fego aqui tem 120 apartamentos, né? Duas opções de hospedagem, lustro e estandar. Todos os apartamentos bem completos. E o parque aquático, né? São três piscinas, duas para adultos e uma infantil. E aquela charmosa piscina de pedra, né? Para quem viu lá, ao lado da academia. Então, realmente bem legal. Restaurante próprio aqui dentro, servindo aí três refeições. Então, essas informações aqui que eu estou informando aí, disponibilizando, eu peguei aqui direto na página deles. Vou deixar o link aí, vocês podem estar acessando. E esse aí, ó. Mais uma opção de hospedagem, Caldas Novas, Termas a Fego. Bem pertinho aqui da rodoviária, caso a pessoa venha de ônibus, né? Então, a rodoviária está bem próximo daqui. Cinco minutinhos você já vai estar aqui dentro. Então, bem legal, muito confortável. Olha o pessoal aqui dentro, porque também tem uma gruta bem legal. Olha, espaço para sentar. Fizeram aqui umas mesas, né? Uma gruta aqui. Ali uma imagem. Uma gruta ali também, bem no meio do jardim, saindo da gruta. Então, tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fizemos aqui uma visita rápida aqui no Termas a Fego Hotel. Agora a gente vai deixar para vocês umas imagens aéreas. Então, tá aí. Link lá do site deles, aí embaixo. Qualquer informação, vocês já entram em contato aí com a página deles. Valeu, gente. Obrigado aí. Curtam as imagens aí. Tchau. 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 Tchau.